Oi alunos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mostrar mais uma arte. Eu vou fazer aqui, mostrar para vocês como fazer um porta-objetos usando caixas de leite. Então olha só aqui, eu cortei essa caixa de leite no meio e ela virou um porta-giz de cera. Poderia ser para uma para giz de cera, outra para canetinha, outra para lápis de cor e assim por diante. Então para você não deixar os seus objetos de arte dentro das caixinhas originais, aquelas caixinhas de papel que vem, você faz um porta-objetos desse e depois enfeita como você quiser. Aqui eu só coloquei uma cor para cada um só para diferenciar, mas o ideal é que você coloque adesivos, coloque, faça desenhos, faça, use sua imaginação, sua criatividade. Mas antes de começar, a gente vai fazer a mágica do dia. Vamos lá! Vamos fazer a nossa mágica do dia. Então olha só pessoal, aqui eu tenho uma caneta, caneta e tampinha. Eu vou colocar aqui, vou me aproximar para vocês verem que não tem caneta e tampinha. E agora, olha só, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui e vou... Então vamos lá, alunos. Então, uma caixa de leite, vocês vão precisar de uma caixa de leite vazia e higienizada. O que significa higienizada? Você tem que lavar, tirar o leite, tirar aquele cheiro de leite. Senão seus lápis, seus giz, o objeto que você for usar vai ficar cheirando leite e isso não é bom. Bom, eu sugiro que tenha uma régua, um lápis e uma tesoura, preferencialmente sem pontas. Para que a gente não espete, não machuque. Então vamos lá, primeiro, a primeira coisa que eu faço é medir aqui, fazer uma linha, uma linha de corte. A linha por onde eu vou cortar a caixa de leite. Então, olha, vou fazer aqui o desenho, a linha. E olha, eu vou tentar pegar aqui bem no meizinho do buraquinho onde vai a tampinha. Por quê? Porque quando eu abrir a caixa de leite, quando eu tirar isso aqui, essa tampinha, a caixa vai abrir. E quando eu colocar a tampinha, a caixa vai fechar. Então, olha só. Uma caixa pronta, como é que é? Então, quando eu coloco a tampinha, a caixa fica fechada, eu não consigo abrir. Mas quando eu rosqueio aqui e tiro a tampinha, a caixa se abre. Então, vamos lá. Eu faço a linha aqui, para eu saber onde é que eu vou cortar. Faço do outro lado também. Vamos lá. Mostrar aqui pertinho. Pronto. Já sei por onde eu vou cortar. Então, agora você vai pegar aqui a tesoura, sem pontos, e vai cortar bem no meio. Olha só. Cortar bem no meio. E vou seguir essa linha que eu fiz aqui. Agora eu venho e corto do outro lado. Coloco a tesoura aqui. E corto. E olha lá. A gente vai cortando, cortando. Cortando, 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 cortando. Até chegar aqui, no final. Bom, chegou aqui, nossa caixa está pronta. Só dar uma dobradinha. E olha só. Quando eu fechar a caixinha, ela não abre mais. Fica fechada. Você pode colocar ela em pé. Pode colocar ela deitada. O importante é, quando você abrir, ela tem acesso. Depois disso, você pode pintar a sua caixa, pode enfeitar com adesivos, com o que você achar melhor. Você pode, olha só. Pega lá uma caixa de canetinhas. Joga isso fora, isso não serve para nada. E coloca os seus canetinhos. Muito bem condicionadas, muito bem acomodadas aqui dentro. Fecha. E pronto. Temos um porta-objetos feito de caixa de leite, de material reutilizado, que iria para o lixo. Agora não vai mais, agora vira uma caixinha. Temos um porta-objetos feito de caixa de leite.